Olha aí, olha aí! Ah! O que foi? Nada! Frescura! Ai... Ai que figura... Muito boa... Não é nada não é frescura... Por que... Por que eu não posso ser fresco? Eu sou fresco! Muito boa, muito boa. Muito boa. Ai, ai, ai. O que foi, amigo? O que foi? O que foi, amigo? O que foi? Nada frescura. Não se liga, malandro. Você está louco? O que? Ahn? Muito boa, amigo. Muito boa, muito boa. Foi? Foi? O que foi? O que foi? Nada frescura. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Que problema? Nada bem. Frescura. Ai, querido. Fala assim, que gama. Ei, você também é. Ah, 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 ai. Oi, mano. Está tudo bem, mano? Está tudo bem, mano? O que está acontecendo? Não é nada não. Frescura. Frescura lindo. Gato lindo. Ai, muito boa. Ai, 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 ai. Ai, ai. Não, não é nada não. É frescura. Rapaz, eu estou achando que estou para a sala. Ai, ai, ai. Ai, muito boa, muito boa. boredom! Ai, muito bom... Ai, ai, ai! Ai! Ai, 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 ai! Vou falar sua arrecadão. Ai, ai! É fresco. Muito bom, muito bom. Eu tangled... Ai, muito bom, muito bom, Ai! Ai, ai! Muito bom. Fiquei livre! Nada frescura! Vem cá, gordinho! Vem cá, gordinho! Ô, gordinho! Ai! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que tal, senhor? O que foi? Não é nada frescura! Acontece, senhor! Vai beijar! Ai, ai, ai! Não beijo! Não beijo! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Nada frescura! Ai, ai, ai! Ai, ai! Como você é violento! Olha, vem cá, por que você é bravo assim? E até você? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, não é nada frescura! Vem cá, moreno! Vem, moreno, vem! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vem cá! Ai, ai, me segura! Me segura! Me segura! Ai, ai, ai! O que foi, tio? Não é nada frescura! Ai, ai, como você é violento! Ô, mulatinho, vem! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! O que foi, senhor? Nada frescura! Canal até eu tô vivo, hein! Ai, muito bom, muito bom! Ai, 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 ai! O que foi, meu? Senta aí! Não é nada frescura! Vem cá, gato! Ih, que é isso? Ai, não! Ai, que violento! Ai, ai, ai! Eu sou comida xilique! Ai, sou, não sou bicha! Você é bicha! Sou! 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 Acho que você é também, viu? Eu acho que você é também! Que é isso, Vi? Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Foi! Foi! Nada frescura, linda! Ai, ai! Foi o que? Ai, muito bom, muito bom! Ai, aqui não! Vamos lá na pracinha! Vem! Lá, lá atrás! Vem! Vem comigo! Vem! Vem! Ai! Ai! Olha como é cara de pau! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Não é nada, é frescura! Você tá ficando louco? Sai fora! Segue mostrando que você é louco! Não, eu tô com medo! 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 Ai, 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 ai! Eu tô com medo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto